Raffiabiglove pra tomar cachaça até outras horas Segure! Digitei seu número no telefone Mas o dedo trava na tecla verde Eu não sei se eu ligo ou fico distante Ou se eu ligo e mato logo essa sede Se eu te ligar, você não atender Se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai! Atende, por favor! Tá chamando, vai! Só quero ouvir seu alô Chamou mais uma vez Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas Chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonado aí do outro lado Chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonado aí do outro lado É TN Gravações Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar o confado E você apaixonada e do outro lado E você apaixonada e do outro lado Se eu disser que não te quero, você nem vai acreditar Faço puro fingimento, pode até duvidar Já tem outra na parada, vamos logo acabar Meu coração me pressiona e a verdade vou falar Turbulente esse momento, único que estou vivendo Lá fora a felicidade, mas a tristeza aqui dentro Me desculpa, não queria ver você passar por isso Só que tapear o sentimento, às vezes corro o risco De perder que realmente quero Sinceramente tô sendo sincero Foi bom enquanto durou nossos dias Como explicar, por onde começar Vai maquiando, estou amando a nossa vizinha Se pergunta, te dou a resposta Ela vai se pedir nada em troca Vai para o quarto, tá sempre cheirosa Ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abra champanhe e me traz o jantar O melhor que é sem reclamar Por essas e outras eu vou te deixar Do lado eu vou morar Se eu disser que não te quero, você nem vai acreditar Passa o puro fingimento, pode até duvidar Já tem outra na parada, vamos logo acabar Meu coração me pressiona e a verdade vou falar Turbulente se o momento, único que estou vivendo Lá fora a felicidade, mas a tristeza aqui dentro Me desculpa, não queria ver você passar por isso Só que tapear o sentimento, às vezes corro o risco Te perder que realmente quero Sinceramente, estou sendo sincero Foi bom enquanto durou nossos dias Como explicar por onde começar Vai maquiando, estou amando a nossa vizinha Se pergunta, te dou a resposta Ela vai se perder nada em troca Prepara o quarto, tá sempre cheirosa Ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abra champanhe e me traz o jantar O melhor que é sem reclamar Por essas e outras eu vou te deixar Do lado eu vou morar Agora é pra tomar cachaça, meu velho O mundo é drinks Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você desfaz as malas E volta tudo pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconda a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Limpe esse rosto Engola o choro Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconda a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Vamos tomar cachaça relembrando essa linda canção Segure! Segure! É só me recompor Mas eu nem sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Voltando sem direção Eu vou Tô cego sem radar Voando a procurar Quem sabe o início seu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amar que é o mundo sem você Você me torneceu Você me torneceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Júlio Magnata W.A. Divulgações Bora, Gustavo Serrote O mundo é drinks, meu rei É só me recompor Mas eu nem sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Você me torneceu E desapareceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Você me torneceu Você me torneceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Voltar Eu sabia Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia Eu sabia Eu sabia Diz que ia dormir cedo Que grande mentir Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta de encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama Quanto mais bandida Aí meu coração Se apaixona Eu sabia Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia Eu sabia Diz que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta de encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta de encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Se apaixona Não me engana Não me engana Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah E ficar sentado Esperando Você voltar Ah Ouvi falar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não Cabe eu Nessa mala aí também Eu não tô bem Será que não Cabe eu Nessa mala aí também Toque aí Galera do Flambo Grave JP Alex Gravações E Claybox Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah Ah Nem ficar sentado Esperando Você voltar Ah Ah Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Eu não tô bem Será que não Cabe eu Nessa mala aí também Eu não tô bem Será que não Cabe eu Nessa mala aí também Oh, 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 oh É mais um dia sem você Mais uma noite que te espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Tudo isso faz ficar contigo Diz agora o que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro O tempo Meu coração não quer ninguém no teu lugar Dói por dentro Dói por dentro Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás, ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimento dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Ah, esse tom de voz eu reconheço Misturado medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Eu pensava que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Saber se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse É o fim daquele medo Tanto amor Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Só dá pra saber Se eu soubesse E na hora que eu te beijar E na hora que eu te beijar Foi melhor do que eu imaginei Foi melhor do que eu imaginei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Alô Respira fundo que a notícia não é boa Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Você que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Cê não compartei numa ligação Assim garanto não foi erro seu A culpa foi do amor E entre nós não aconteceu Até os atuais ações Até os atuais ações Francisco Cedes Se tu vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Cê não compartei numa ligação Cê não compartei numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi do amor E entre nós não aconteceu Desculpa descender A culpa foi do amor Não adiantou trancar a minha porta, entrei pela janela Me fez o prisioneiro das vontades dela, fiquei de mãos atadas, não pude pedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Seu cheiro pelo ar, seus rachos pelo chão Eu fui mais um refém dessa sua ingratidão Eu fui mais um refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de pouco Não adiantou trancar a minha porta, entrei pela janela Me fez o prisioneiro das vontades dela, fiquei de mãos atadas, não pude pedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou despreendido, meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar, seus rachos pelo chão Eu fui mais um refém dessa sua ingratidão Eu fui mais um refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de pouco Só assim eu te beijo Só assim eu te beijo outra vez Eu fui mais um refém desse crime perfeito Eu fui mais um refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de pouco Só assim eu te beijo outra vez Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Eu vou reconstruir tudo feito um pouco A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei O sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, teu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela e vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, teu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela e vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela e vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Sou dependente Você é feito droga e eu sou dependente Te quero tanto bem Que posso te sentir mesmo quanto distante Eu consigo imaginar Todo seu defeito vem na minha frente Mas eu me encontro aqui Não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade é a dor mais forte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Por que que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tenho razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor, sou flor, sou bênção, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor, sou flor, sou forte pra viver assim Do seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Eu tenho tanto medo Por que que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui É só você que eu desejo aqui Não tenho razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Porque sou todo amor, sou flor, sou bênção, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Porque sou todo amor, sou flor, sou flor, sou bênção, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Porque sou todo amor, sou flor, sou flor, sou forte pra viver assim O seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Pra quem faz de tudo Pelo amor daquela pessoa Ofereça essa lenda canção Ela olhou nos meus olhos E disse que acabou Que era o fim da nossa história O fim do nosso amor Quase não acreditei Que isso tava acontecendo Me empilisquei e percebi Que estava te perdendo Quando olhei Ela já tava na porta saindo Me ajoelhei Me ajoelhei Fiquei na sua frente Te perdendo Eu mudo Eu mudo É só você pedir que eu mudo Pra não perder você Faço tudo Desculpa se eu pisei na bola Eu mudo É só você ficar que eu mudo Desculpa se eu fui um vagabundo Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor amor não vá embora Me ajoelhei Eu mude Eu me decei Fiquei na sua frente Vai embora Eu mudo, é só você pedir que eu mudo Pra não perder você eu faço tudo Desculpa se eu pisei na bola Eu mudo, é só você picar que eu mudo Desculpa se eu fui vagabundo Mas por favor, amor, não vai embora Não vai embora Pra quem tá apaixonado, toma cachaça até outras horas Você veio inteira, veio fome de ir Livre como o vento Uma tarde fria, com um olhar brilhante Brilho de diamante, com o coração quente Feito um vento em mim Barreu as nuvens da minha solidão E eu, me apaixonei perdidamente por você E agora sou, bem mais que ser, um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar, 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 simplesmente Murilo de diamante Murilo de diamante, com o coração quente Murilo de diamante, com o coração quente Fique um vento em mim Barreu as nuvens da minha solidão E eu me apaixonei perdidamente por você Agora sou bem mais que ser um ser amor Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar, 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 simplesmente Amar 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 Amar